Tecnologia unida à qualidade, um produto exclusivo para uma pilotagem mais esportiva. Conheça a calça Tex Vulcan. Ela é composta de poliéster de alta resistência e conforto. Além de possuir, em partes estratégicas, um tecido de poliéster 1600D, para garantir maior durabilidade. Com uma tecnologia que mantém o conforto e a segurança, seus adicionais são ainda melhores. Começando pelo exclusivo sistema Stop Water, que garante a impermeabilidade de toda a peça. Os protetores de alta qualidade nas laterais, joelhos e na parte traseira da calça garantem mais proteção. Já os refletivos, estrategicamente posicionados, melhoram em 80% a visibilidade da motocicleta por outros condutores. O sistema de refrigeração também merece destaque, especialmente pelo conforto que proporciona. As entradas de ar tornam sua utilização mais agradável em dias quentes. Além de tantos sistemas exclusivos, a calça Tex Vulcan se diferencia pelos ajustes na cintura, que são feitos de velcro para maior agilidade, pelo forro semitérmico removível cortado a laser, pelo tecido de elastano na área dos joelhos e da cintura para maior mobilidade, pelo zíper de acoplagem na jaqueta, que protege de mudanças climáticas, pelo zíper na parte inferior da perna para facilitar o uso de botas e pelos bolsos para quem procura praticidade. Resumindo, a calça Tex Vulcan é o que há de mais moderno em matéria de vestuário para motociclistas. Legenda Adriana Zanotto